Pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Eu tenho tempo pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar, para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar E o infinito não é maior que o meu amor Nem mais bonito de lhe falar Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem um segundo Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Eu tenho tempo pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Eu tenho tempo pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar, para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar E o infinito não é maior que o meu amor Nem mais bonito Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem um segundo Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Eu tenho tempo pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você